O que é? Tu tens barulho. Eu não tens barulho. Olha, eu tinha... Doidito, doidito que ele está, não é? Olha, está doido, olha. Olha só para ele. Olha para os olhos. Está. Olha só... Ah! Dá-lhe. Dá-lhe, cabrinho, olha. Eu estou lindinho. Dá-lhe cabrinho, olha. Ele está mesmo doidinho de todo que ele está. Ah, está lindinho todo. Ele não quer dizer coisa nenhuma. Isso foi só para... Não, não, não. Só para te falar. Tu és boa, tu és boa, tu és boa, tu é ideal ao teu lado. E, está lhe. Está lhe. Obrigada. Até logo, se vocês quiserem, obrigado. Desculpa, está bem? Está logo. Desculpa lá. Toma lá a conta do teu marido, está bem? Quando o teu pai pula-divo tens que aguentar muitas restas. Toma lá a conta dele. Se eu não tomar a conta dele, eu acho que não vou para a tua verneta. Eu vou tomar a conta dele. Pois, mas... Quando dá aquelas... Ele sabe se conduzir. Ele sabe se conduzir.